O que é o Lula? Vai, vai, deixa, deixa, vai, dura! Vai, vai! Vai por ele, meu irmão! Vai! Os dois braços! Bora aí, Fih! Bora aí, Fih! Bora! Bora! Tem que fazer ele aqui? Não vai ser o dia, vamos! Se fosse bela, que ela foi na goma! O negócio é que eu rastei! Abre! Pelo que fez, não! Não pode, não pode conseguir, não! Pela uma foto, já! O Renadinho, depois segura um pouco. Ô, Túlio, vem aí, ó, um deslado aqui, ó. É isso aí, arriscar, caralho. Vamos arriscar mais, time. Aperta a saída aí, 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 ó. A força, militão. Vai, roda. Que doido, professor. Vai, roda. Porra! Vai, roda, roda. Você vai também pegar ou não? Não vai, roda. Não vai, não vai, não vai. Não foi, não foi. Deixa a câmera me dar no jogo, professor. Vai, roda. Vai, roda. O cara não chega lá na bola, professor. Porra! É a primeira aí. Chega, a primeira? Caralho, velho. Aí, Eric, chega aí, a casa do meu moleque me bateu, só põe ela aqui. Olha a marcação. Mostra o Insta do Eric. Olha a marcação da cabeça! As cor, a sério! Ó, tem que fechar aí. Então, desce aqui. Já foi aí, ó. Tem que trocar aí, ó, militão. Mano, falta pra aí três. É isso mesmo! Fecha pra aí. Mas aquela paragem ali não segue. Na arra fora, não tem que trocar, moleque. Não, não tem que trocar, né, né. Já foi? Me falta. Boa, pai! Caralho! 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 Vamos lá 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 Isso Fecha o chute Vamos lá Vamos lá